Fala ai gente, aqui é o Henrique e hoje vamos fazendo um tutorial como trocar wallpapers Tipo, no Pokémon, tipo, eu tô sendo wallpapers de Meganeon Eu vou falar passo a passo Primeiro você vai na PlayStory E você precisa Pokémon Wallpaper Aí você tem Pokémon Wallpaper FHG Aqui, tem uma foto diferente, tem foto, pulsauro e todas essas fotos Aqui, tipo, aqui você tem que instalar, mas eu já instalei Aqui, agora eu vou, aqui eu vou escolher um wallpaper Vou escolher qualquer geração, então eu vou escolher a geração 5 Uva Aí eu vou escolher o wallpaper, que eu vou escolher a geração Seti wallpapers, você pode seti wallpapers Depois eu boto em plano fundo Depois eu boto em plano fundo Boto em ambas E pronto Está pronto Que legal hein Olha que legal Então esse foi o vídeo Dê o like Dê o gostei E dá o botão do joinha Yeah Yeah Uh Uh Tururu 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 Inscreva-se no canal Ative o sininho Tchau